Olá amigos do YouTube, gente, inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de 1.700 vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Tem também a playlist lanterna tática, não, isso não é uma lanterna tática, tem a playlist parafusadeiras que daí tem vídeos dessas ferramentinhas. Tem a playlist desmontar e montar ventilador e sim, veio esses metaizinhos aqui junto que eu não faço ideia do que que é. Eu achei que eram imãs, mas olha, não faço ideia se é resto daqui de alguma coisa, veio esses metaizinhos aqui. Então, bom, olha, vou mostrar o que que veio aqui, que vamos ver se dá para vocês verem. Vem bastante, bastante soquetes, né, olha, ó, vem bastante coisa, tá, ó, vai, vem bastante coisa, é, vai, é, mas, 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 por 25 reais só. Eu paguei 25 reais no Mercado Livre, vejam a data do vídeo, porque de repente quando você vai olhar já vai estar tudo diferente. Mas, mas, 25 reais não dá para esperar muita coisa, né, gente, não dá para esperar muita coisa, olha, os, os soquetes eu até, é, testei, funcionaram, funcionaram bem, mas é muito estranho, é um metal áspero, olha, é muito estranho. Esse daqui tudo bem, esse daqui tudo bem, esse daqui vai bem, mas daí, olha, é muito estranho, é um metal áspero assim, umas rebarbas, mas por 25 reais, né, não dá para esperar. Bom, aqui tem umas rebarbas, olha, você, você, olha, passa a mão aqui, umas rebarbas. Barbas, o, a, 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 a chave de catraca também, também, olha, é muito estranho aqui, olha, é umas coisas estranhas, mas funciona. Um, impliquei com ela, como sempre, já era até esperado, essa parte de plástico, eu implico com essa parte de plástico, eu posso estar sendo injusto, mas eu implico por 25 reais também, né, gente. Não dá para esperar, né, não é, aqui você vira, você vira, aí ele vai para o outro lado, olha, está vendo, você vira, ele vai para o outro lado, olha, vamos ver, está indo para lá, agora eu quero que ele vá para cá e eu viro aqui, daí ele vai lá, tá. É, então, o extensor dele funciona bem, testei, funcionou bem sim, tá, extensorzinho aqui, olha, funcionou bem sim. Testei, testei adaptador, funcionou muito bem o adaptadorzinho também, tá, olha, o que que acontece, aqui, por exemplo, a gente encaixa direto, olha, pronto, fica firme, mas, aí, esse daqui encaixa aqui do lado, esse, esse encaixa também, cadê, cadê, aonde está aqui, é, daqui para cá, olha, é desse, toda essa área aqui, olha, só esses quatro aqui encaixam nele, pelo que eu vi, olha, só esses quatro encaixam, o resto, olha, mas todos, todos, não tem nenhum que encaixa, mas nenhum mesmo, olha, aqui já não encaixa, olha, não encaixa, daí tem que usar o adaptadorzinho, mas funcionou bem, funcionou bem com o adaptadorzinho, deu para usar, deu para usar, deu para usar tranquilamente, tá, aí, eu não entendo do assunto, né, eu perguntei para quem entende, eu falei, olha, a pessoa até falou assim para mim, por 25 reais, se girar, se girar, se girar, a pessoa falou, outra pessoa que eu perguntei, falou, por 25 reais, se vier, colado aqui, e não tiver a catraca, você consegue usar, é muito pouco 25 reais mesmo, gente, é realmente, é um milagre funcionar, né, é, mas, daí, Aí eu perguntei, mas e esse negócio assim esquisitinho aqui, de plástico, né? Então, aí uma pessoa me falou que é pra fazer o seguinte, é pra colocar ele aqui assim, ó, tá? Daí você coloca o soquete ou o adaptador e você vai ter firmeza aqui, tá? E outra pessoa me falou o seguinte, que é, pra quando você tá fazendo assim e você quiser virar aqui, ó, se você virar, você não consegue virar, ó, ele gira junto e daí você segura aqui e consegue virar, tá? Outra pessoa, outra pessoa não, foi o mesmo que falou que é pra fazer a reversão aqui, também me falou o seguinte, uma coisa que acontece, às vezes o parafuso tá solto, quando você vai fazer esse movimento aqui, ó, ele não chega a fazer, ó, não chega a sonar a catraca, porque tá muito solto o parafuso, daí o parafuso vem girando junto, aí é a hora de você, ó, fazer aqui na mão, ó, fazer na mão, tá vendo? Pra, você faz na mão, ó, você, você segura, segura o parafuso, ó, vocês entenderam, ó, às vezes o parafuso fica solto, tá? O parafuso tá solto, então você tá fazendo assim, aí você, você tá soltando ele, certo? Você tá soltando, já você tá soltando, você tá soltando, tá? Aí, é, ele fica muito solto, aí você quer voltar pra soltar, pra não ter que ficar tirando e colocando, e ele tá solto demais, daí você, você, é, faz assim e segura, e daí o parafuso não vai girar junto, daí você solta mais ele, segura de novo, vocês entenderam? O parafuso gira junto, às vezes, tá? Porque já tá muito solto, e daí na hora que você vai acionar a catraca, pra não ter que ficar tirando e colocando, aí você encaixa mais o parafuso, encaixa mais o parafuso, então pra isso não acontecer, ó, você segura aqui, daí você pode voltar a catraca e continuar soltando, tá? É, gente, eu não entendo o que me falaram isso, tá? Então, me falaram que, e dá pra fazer também, mesmo sem o adaptador, você coloca aqui assim, ó, tá? Que nem teria necessidade disso daqui, porque se a gente parar pra pensar, tudo bem, ajuda, mas, eu tô aqui, tá? Aí eu tô soltando o parafuso, aí eu tô soltando, aí eu tô soltando, simplesmente, é, solta demais, mas ainda não soltou o suficiente, então eu vou aqui, na hora que eu for fazer isso, não faz esse barulhinho, ele aperta, ele aperta junto, aí eu seguro aqui, ó, seguro, e daí vou soltando, seguro de novo, vou soltando, e não há necessidade disso, né? A mesma coisa a reversão aí, não sei como é que chama, Ó, tá aqui, tá aqui, aí eu quero, ó, eu seguro aqui, aperta, é, aperta aqui, ó, e pronto, pronto, então, Ah, ajuda, pode facilitar, mas, né? É, não é aquela coisa assim também, é, a mesma, esses pequenininhos aqui, dá pra você fazer, ó, a reversão, cadê? Bom, aí eu vou precisar do adaptador, né? Tá, então, adaptador, o menorzinho aqui, tá? Tá, então, tá, daí eu tô lá, e eu quero fazer a reversão, ó, tá pra cá, eu aperto aqui, opa, cadê? Esqueci lá, é pra cá, ó, ó, tá pra cá, tá, ó, tá pra cá, aí, ó, eu seguro aqui, ó, e aí vai pro outro lado, então, não tive necessidade disso daqui, pelo menos as vezes que eu usei, eu não usei isso daqui, deu pra usar tranquilamente, tá? Até porque, até porque, eu, o meu, pelo menos, veio, ó, quebrado, tá? Ah, tá funcionando, tá mesmo quebrado, tá? Só passar uma colinha aqui, uma super bonder, alguma coisa, mas eu não uso isso daqui, é, sabe, eu não uso, então, não, não, pra mim, eu não, eu não falei, eu falei, ah, eu não vou devolver o negócio, só por causa disso daqui, né, então, que eu não, não vou usar mesmo, então, a catraca, ela é, é estranha, o metal dela é estranho, é, é pesadinha, mas não sei, algo nela é esquisito, algo nela, assim, sei falar, tem alguma coisa errada aqui, mas funciona, funciona, né, olha, eu apertei, eu usei, eu usei algumas dessas, né, mas aqui eu usei, que foi num parafuso, esse daqui, e foi esse daqui, tá? Eram dois parafusos, inclusive, eu não sei se era de 17 milímetros, o parafuso e deu certo esse, porque ele não é de 17, esse é 15, mas eu acho que era de 17, não lembro bem não, mas funcionou mesmo assim, daí, eu, eu falei, eu vou aplicar um pouquinho de força, e vamos ver no que vai dar, e, ela aguentou, tá? Mesmo sendo, sendo uma coisa estranha, que parece que você vai fazer, assim, ela já vai quebrar, ó, é muito esquisito esse negócio, e eu não estou acostumado, nem entendo nada, mas eu achei estranho, daí, aguentou, viu, olha, apertei bem, aguentou sim, tá? Então, olha, levando-se isso em conta, vale apenas 5 por 25 reais, tá? Mas o que eu compraria junto? Sim, eu compraria junto uma chave de força T 3 oitavos, chave força T 3 oitavos, quando você for comprar, você vai falar, peraí, tá 35 reais, tá 50 reais, é mais caro que esse negócio, ainda assim eu compraria. O que é uma chave força T 3 oitavos? Não, não é essa, essa é 1 quarto, tá? Essa é 1 quarto, ó, essa é 1 quarto, tá? Então, aí o que que acontece? É, nesse caso aqui, ó, essas grandes aqui eu não consigo usar, tá? Não tem o que fazer, então, no meu caso aqui, ó, eu não consigo usar. Já, ó, todas, todas essas, mas todas, todas mesmo, eu consigo usar com a minha aqui, ó, tá? Então, ó, daí eu posso aplicar força, força mesmo, que ele foi feito pra fazer força. Já chama cabo de força, né? Então, ó, eu consigo usar em todas, em todas eu consigo usar, porque daí eu poupo a parte da catraca dela sem forçar. Agora, essas grandes aqui, aí eu já não consigo usar com isso daqui. Ah, não tem jeito mesmo, não, ó, não tem, não tem jeito. Vale a pena, sim, você gastar uns 30 reais, até 50 reais, e comprar a chave própria mesmo, que é de 3 oitavos, que tem sim, vocês acham? Que daí você consegue usar essas grandes aqui também, que são importantes, coisa que eu, pelo menos, não consigo usar. Ó, ó, teria que ter um adaptador aí, mas eu não tenho, né? Então, mas dá pra usar todas essas outras aqui. Então, tem isso de bom também. Vocês entenderam o que acontece? Aqui, por exemplo, eu vou usar essa daqui. Ó, todas essas daqui, ó. Todas essas daqui, até aqui. Só essas quatro que eu não consigo usar. Eu coloco aqui o adaptador, o adaptador. Aí encaixa aqui. Legal. Aí vou apertar. Opa. Aí vou apertar. Aí vou apertar. Aí aperta. Na hora que eu vi que ficou firme, eu tiro, eu tiro isso daqui, ó. Tiro. Fita firme, tá? Tiro o adaptador, guardo o adaptador. Pego a chave de força, ó, encaixo. E daí eu vou com as duas mãos e firmo bem, e não forço a chavinha de catraca. Mas precisa ser de 3 oitavos. 3 oitavos, tá? Chave, força, 3 oitavos. Essas daqui você só vai conseguir essas daqui. Vai conseguir essas daqui, mas não vai conseguir usar essas. A não ser que você tenha adaptador aí, né? Acho que é 3 oitavos mesmo, né? É 3 oitavos, sim. A chave catraca é 3 oitavos. Então a chave força vai ser de 3 oitavos também. Porque eu tenho muita coisa de 1 quarto, daí eu fico mais acostumado com os negócios de 1 quarto. Mas então é isso, por R$25,00 vale muito a pena. Olha, na minha opinião, mesmo por R$50,00 valeria muito a pena, sim. Mas não é aquela qualidade, tá? Mas aguentou essas grandes, pelo menos, eu apliquei bastante força. Essas daqui não, não apliquei tanta força. Não deu para usar todas, não tem parafuso para todas. Mas as que eu usei, aguentaram bastante, tá? Essa grande aqui, olha, nem arranhou ela. Fez, eu acho que umas pequenas marcas assim, mas nem arranhou. Eu usei bastante essa, essa daqui também, olha, eu achei que ia até quebrar, sim. Mas não, aguentou bem, aguentou bem, sim, viu? O adaptador não tem aquela qualidade, assim, não, sabe? Mas aguenta, aguentou bem, sim. Gente, é isso. Eu espero que o vídeo seja útil. Deem aquele likezinho amigo para ajudar o canal. Inscrevam-se no canal. Depois de inscritos, você clica no sininho ao lado do Ventiladores para receber novos vídeos. Compartilhe o vídeo nas redes sociais. Mas eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal, com mais de 1.700 vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Tem também a playlist Parafusadeiras, que tem vídeos de ferramentas nela também. E tem a playlist Lanterna Tática, Ar Condicionado, Desmontar e Montar Ventilador. São várias playlists. É isso aí, amigos. E até mais.